Música Taxa de desemprego é a menor para o mês de maio em nove anos. Serpro impede invasão de hackers em sites oficiais do governo. Governo federal quer flexibilizar regras para financiar comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos no país. E veja também. Criado o grupo de trabalho para a proteção da saúde e da segurança dos brasileiros. Terá cursos, terá uma troca de experiências, troca de informações e provavelmente chegará num momento em que nós teremos um sistema de alerta simultâneo. Escolas públicas de todo o país já podem aplicar exames simulados da prova Brasil. A importância do simulado é, primeiro, garantir a eles o direito de ter o melhor conteúdo. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. O desemprego em maio foi o menor para o mês desde 2002, segundo a pesquisa do IBGE. A taxa de desocupação foi de 6,4%, cerca de 1,5 milhão de pessoas, taxa igual à registrada em abril. Em comparação a maio do ano passado, a taxa de desocupação foi 1,1 ponto percentual menor. O rendimento médio dos ocupados foi de R$ 1.566,70, o valor mais alto para o mês de maio desde 2002 e 4% maior do que o pago no mesmo mês do ano passado. A pesquisa foi realizada em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E o índice de qualidade do desenvolvimento aumentou em março. O IQD é uma pesquisa periódica realizada pelo IPEA para avaliar se o desenvolvimento vivido pelo país tende a se sustentar ao longo do tempo e se o crescimento econômico promove o bem-estar e a distribuição de renda. A reportagem é de Priscila Machado. O índice de qualidade do desenvolvimento é calculado usando três indicadores. O primeiro é a qualidade do crescimento do país, mede a produção por setores, a confiança dos empresários, massa salarial e a qualidade do meio ambiente, com a quantidade de carbono emitido pelo país. O segundo indicador é a inserção externa do Brasil, como exportação, investimento estrangeiro e reservas internacionais. O terceiro indicador é o bem-estar social, como taxa de desemprego, ocupação formal, desigualdade e taxa de pobreza da população. O ICD calculado pode ficar em cinco faixas. O índice de qualidade do desenvolvimento brasileiro em março ficou em 259,43 pontos, o que significa instabilidade. O desenvolvimento econômico, a distribuição de renda da população e a inserção externa do país não caminham na mesma direção. A instabilidade pode ser um aviso que nós entraríamos numa situação inadequada ou até mesmo um momento de preparação, de equilíbrio, digamos, da condução das políticas públicas, de tal forma que o Brasil pudesse, no segundo semestre, estar numa situação melhor do que se encontra atualmente. Os dados de desemprego reduziram, voltaram ao patamar do ano passado e até mesmo os indicadores de pobreza deverão continuar uma trajetória de queda e, portanto, possivelmente nós recuperaremos, no segundo trimestre, a qualidade dos indicadores sociais. Escolas públicas de todo o país já podem aplicar os exames simulados da Prova Brasil, que acontece de 7 a 12 de novembro deste ano. Os testes avaliam o desempenho dos estudantes e é um dos indicadores do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mais de 5 milhões de alunos do quinto e do nono ano do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país devem fazer os exames simulados. As provas são de língua portuguesa, com foco em leitura e matemática, com resolução de problemas. Esta escola de Brasília decidiu aplicar o exame a todos os alunos. Para motivar as turmas, o resultado nas provas vale pontos no bemestre. O simulado estimula os alunos a competirem entre si e sabendo que tem outras escolas fazendo a competição mais animada. E a escola tem esse hábito mesmo de provocar o aluno a competir com ele mesmo, com o próximo. Então a importância do simulado é, primeiro, garantir a eles o direito de ter o melhor conteúdo. O simulado é uma barreira que ele tem que vencer. Vale para nós aqui na escola, vale três pontos em cada matéria. Os simulados servem ainda para orientar os professores em relação ao conteúdo ensinado e preparam os alunos para a Prova Brasil, que vai ser realizada em novembro. A Prova Brasil é o principal instrumento que o Ministério da Educação tem para avaliar a qualidade da educação brasileira. A Prova Brasil é um dos componentes do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que varia de zero a dez. Então, como a Prova Brasil compõe o IDEB, é importante que todas as escolas participem da Prova Brasil, assim como é importante também que nenhum aluno falte no dia da prova e que a comunidade seja também comunicada de que a prova vai acontecer, de que é importante que os pais fiquem ligados e que os pais aguardem os resultados da Prova Brasil, o resultado do IDEB, que vai sair no próximo ano, porque ele é um indicador da qualidade da educação brasileira. Três páginas na internet do governo federal, presidenciareceitafederalibrasil.gov, sofreram ataques de hackers. O SERPRO, órgão responsável pelos serviços de informática do governo, registrou duas vezes o incidente, um na madrugada dessa quarta-feira e outro no início da tarde de hoje. Segundo o SERPRO, essa foi a maior tentativa sofrida pelo governo. Nesse período, entre meia-noite e meia e três da manhã, foram dois bilhões de acessos, tentativas de acesso a esses três sites, com um acesso simultâneo de 300 mil acessos simultâneos, um volume muito grande, mas nada afetou. O importante é que isso não foram só tentativas, não afetou nenhuma aplicação do SERP, não afetou nenhuma base de dados, todas íntegras, sem nenhum tipo de problema. Nós agimos muito rápido, nossas equipes trabalham 24 por 7 na área de segurança, monitorando os softwares de segurança, monitorando o acesso à rede, monitorando o processo, 24 por 7, 365 dias o ônibus. A Força Nacional de Segurança Pública, em operação conjunta com a Delegacia Fazendária da Polícia Federal, apreendeu 12 mil produtos falsificados na fronteira com o Paraguai. Os objetos apreendidos eram, na maioria, eletrônicos, discos rígidos de computador, MP3 e celulares. Todo o material apreendido foi levado para a Receita Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ninguém foi preso. Para tirar mais de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza, uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria é realizar a busca ativa. Durante o programa Bom Dia, Ministro, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, explicou que equipes de profissionais vão localizar, cadastrar e incluir essas pessoas em programas de transferência de renda. Também vão identificar os serviços existentes e as necessidades de criar novas ações para que essa população possa acessar os seus direitos. A ministra explicou como será o trabalho em cidades de difícil acesso na Amazônia. Nós estamos fazendo um trabalho junto com o INSS, junto com o Banco da Amazônia, junto com alguns outros órgãos federais, como é o caso do próprio Exército, para garantir que a gente possa estar chegando a essas famílias. Porque o conceito fundamental do Brasil Sem Miséria não é que essas famílias têm que ir atrás do Estado para ter acesso ao programa Bolsa Família ou ao Bolsa Verde, ou acesso à saúde e educação. É que o Estado vai ter que chegar a essas famílias. Não é fácil executar essa tarefa. Nós não podemos simplificar uma coisa que é muito complicada e que muitas vezes foi tentada e não foi conseguida. Agora, como a gente vai conseguir fazer isso? Nós estamos organizando, em alguns casos, mutirões. Nós já tivemos bons exemplos de atuação do governo federal, articulado com estados e municípios. Em mutirões na Amazônia, estamos, como eu disse, organizando um sistema até para chegar a essas famílias com barcos e usando sistemas que já estão disponíveis. E a ideia é poder cadastrar essas famílias e facilitar o acesso, inclusive, aos nossos serviços novos. Como é o caso, por exemplo, do Bolsa Verde. Como eu tinha dito, que será concedido um benefício financeiro de R$ 100 ao mês para famílias extremamente pobres. Essas famílias vão receber o Bolsa Família. Além disso, vão receber o Bolsa Verde. E esse benefício será concedido para famílias extremamente pobres, moradoras de florestas, moradoras de reservas extrativistas. Para chegar nessas famílias, nós estamos cadastrando as famílias junto com o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, que é do Ministério do Meio Ambiente, que também é nosso parceiro. A ministra destacou ainda que o Brasil Sem Miséria não é um programa, mas um plano nacional que envolve várias ações existentes, como o Bolsa Família, e novas ações, como o Bolsa Verde. Segundo ela, a transferência de renda não representa custo, mas investimento. O programa Brasil Sem Miséria, ao todo, vai gastar no mínimo em torno de R$ 20 bilhões por ano, mas a nossa avaliação é que isso não é um custo, isso é um investimento. Nós temos pesquisas importantes que mostram, por exemplo, que a cada R$ 1,00 que nós investimos no Bolsa Família, e, portanto, distribuímos para a população de baixa renda, R$ 1,40 retornam multiplicando o produto interno bruto nessas regiões. Portanto, ganha o consumidor, ganha a população pobre, mas ganha também o comércio, ganha a indústria, porque vende mais, e ganha todo o país. O governo federal quer flexibilizar regras para financiar comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos no país. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje, no Palácio do Planalto, representantes dessas comunidades. A presidenta Dilma Rousseff recebeu lideranças de comunidades terapêuticas para traçar um novo plano que deve financiar as entidades religiosas que prestam serviços de recuperação de dependentes químicos em todo o país. Nessa tarde, nós somos reconhecidos pela presidenta como um serviço, realmente, de atenção à dependência química no Brasil. E a partir de hoje, nós fazemos parte da rede para receber financiamento, para receber custeio, para receber reforma, ou seja, capacitação aos nossos profissionais, ou seja, vão ter livre acesso ao serviço que o governo hoje tem. Para elaborar o plano, foi criado um grupo coordenado pela Casa Civil e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. A ideia é trabalhar em conjunto com outros ministérios e com as comunidades terapêuticas. Para que a iniciativa se torne possível, a secretária da Senad afirma que uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve ser revisada. Uma resolução que coloca normas mínimas de funcionamento para as comunidades terapêuticas. Como é uma resolução já de 2002, ela deve ser revista para que possa atender essa nova perspectiva de acolhimento das comunidades terapêuticas como uma rede de apoio à rede pública de tratamento. De acordo com a secretária, a estimativa é que existam hoje no país entre duas e três mil comunidades terapêuticas de várias denominações religiosas. As entidades atendem cerca de 60 mil dependentes químicos com tratamento voluntário. Mas, para saber o número exato, a Senad está fazendo um censo de todas as comunidades terapêuticas no país. O valor do financiamento ainda não está definido. Termina no dia 30 de junho o prazo para prefeituras e governos estaduais prestarem contas sobre o emprego dos recursos repassados pelo governo federal para apoio à gestão descentralizada da assistência social referente ao exercício de 2010. A repórter Ana Gabriela está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A prefeitura que não cumprir o prazo pode ter suspensos aí os repasses mensais do índice de gestão descentralizada. Sobre esse assunto que eu converso agora com Celso Lourenço, que é diretor de operação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Celso. Bom, como devem proceder os gestores municipais e estaduais para fazer essa prestação de contas no tempo correto? Boa noite, Gabriela. Os gestores estaduais e municipais têm até o dia 30 de junho desse mês para prestar em conta sobre os recursos repassados pelo governo federal no ano de 2010 para esses estados e municípios. Esses recursos são passados pelo governo federal a título de apoio à gestão descentralizada do programa Bolsa Família e ajudam os municípios a cumprir as atividades necessárias ao cadastramento, ao acompanhamento de condicionalidade do programa Bolsa Família. E como deve ser feito pela internet? Os gestores entram no portal do SUAS? A prestação de conta desse recurso é feita tanto aos conselhos municipais de assistência social como essas informações são lançadas em sistema disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em seu site, no SUAS Web. Ao lançarem essas informações, os municípios cumprem a condição para continuarem recebendo os recursos de apoio à gestão descentralizada, os recursos do GD. E quais as consequências principais? Tem a suspensão, mas a partir de que mês, caso a Prefeitura não cumpra esse prazo? A partir de 30 de junho, os municípios e estados que não prestarem conta desse recurso, terão a transferência desse recurso suspensa a partir do mês de julho. E só voltarão a receber quando regularizarem a situação, não recebendo valores atrasados. E aqueles que já vão ter, por falta de informações corretas ou pendências, vão ter aí os recursos suspensos. Como eles devem fazer? Eles também entram aí nesse prazo de 30 de junho para prestar conta de 2010? Sim, eles entram nesse prazo de prestação de conta. Cabe lembrar que a prestação de conta dos municípios relativo ao ano de 2009 se encerrou no dia 30 de abril e muitos municípios não prestaram contas. Alguns já regularizaram nesse período, mas ainda restam municípios para regularizar. Enquanto não regularizarem, terão os recursos suspensos. E para ficar claro, essa suspensão, caso ocorra com esses que vão fazer agora a prestação de contas, vai interferir em alguma coisa no benefício do cidadão que recebe o Bolsa Família? Não, Gabriela. Os recursos são independentes. Os recursos que são repassados pelo governo federal a título de apoio à gestão são para o município administrar o programa. Os recursos transferidos pelo governo federal para os beneficiários têm uma transferência independente e não são afetados por essa ausência de prestação de conta dos municípios. Está disponível na internet uma nova versão do simulador do tempo de contribuição para os segurados do regime geral da Previdência Social. O novo aplicativo faz o cruzamento entre os dados passados pelo cidadão e as informações já existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O segurado poderá também saber se tem condições para aposentadoria e quanto tempo falta para ter direito integral ao benefício. Ao benefício integral, desculpe. Em caso de divergência, a pessoa vai receber uma mensagem informando que ela deve agendar um atendimento em uma das agências da Previdência para atualizar o cadastro. Produtos mais seguros e saudáveis para os brasileiros. Graça a uma integração entre órgãos nacionais e dois organismos internacionais. A portaria para a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Consumo Seguro e Saúde foi assinada hoje em Brasília. Veja na reportagem de Carla Batier. Com as boas condições da economia, o brasileiro está consumindo cada vez mais produtos e serviços. De olho nisso, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o Inmetro e a Anvisa assinaram a portaria criando um grupo de trabalho com o objetivo de aprofundar a cooperação técnica para garantir que cheguem ao consumidor produtos mais saudáveis e seguros. Nessa rede, a importância dela, que eu vejo, é a de você congregar três órgãos que têm importância para a saúde do consumidor e para o consumo seguro dessa população, de você ter políticas que possam ser, mostrar que tem políticas que possam ser integradas que redundem em benefício para ela. Além de compartilhar informações sobre produtos que apresentam risco à saúde e que já estão em circulação no mercado, o Grupo de Trabalho também quer aprimorar a articulação entre os órgãos de defesa do consumidor e de vigilância sanitária para implementar as ações da Rede Consumo Seguro e Saúde das Américas, criada no âmbito da OEA por Sugestão do Brasil. Terá cursos, terá uma troca de experiências, troca de informações e provavelmente chegará num momento em que nós teremos um sistema de alerta simultâneo. Aconteceu um caso de acidente de consumo ou de um recall ou de um produto que cause mal à saúde, por exemplo, no Chile, isso também chegará para o Brasil. Acho que isso é importante, o mercado está globalizado, os produtos são comercializados no âmbito internacional, não tem fronteiras e também não terá fronteiras à defesa da saúde e da segurança dos consumidores. Para o presidente do Inmetro, essa iniciativa vai além da questão da segurança. Representa melhor qualidade para os produtos e a melhor qualidade para os produtos não é apenas importante para o consumidor, ela é muito importante para a empresa que fabrica os produtos, porque ela se torna competitiva no mercado internacional. Hoje, todos os países exigem uma qualidade muito elevada, principalmente relacionada a itens de segurança. Isso nós queremos. O Ministério do Esporte repassou R$ 6,3 milhões para o Comitê Paralímpico Brasileiro. O objetivo é preparar os atletas para os Jogos Parapan-americanos de Guadalajara 2011, para os Jogos Paralímpicos Londres 2012 e o Rio 2016. Os recursos serão destinados para natação, hipismo, tiro esportivo, atletismo, futebol de cinco e judô. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com o coordenador de esportes de para-atletas de alto rendimento do Ministério do Esporte e tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Esses recursos, por exemplo, vão servir para custear a participação de para-atletas em competições internacionais. E para saber mais sobre isso, eu converso agora com Rivaldo Araújo da Silva, do Ministério do Esporte. Além de custear a participação desses para-atletas, esses recursos têm outras destinações. Tem sim, para a contratação de equipe multidisciplinar, para fazer intercâmbio esportivo e para a aquisição de equipamentos de ponta para que os nossos atletas possam se preparar de maneira adequada para chegar nas competições que se aproximam e possam competir de uma forma vitoriosa. Por isso esses recursos são tão importantes? Sim, são muito importantes para eles, porque afinal de contas nós já somos os nonos no mundo. Estamos em nono lugar no ranking paraolímpico e não podemos regredir. Agora a tendência é melhorar esse resultado e para isso é necessário um investimento de porte por parte do governo. Esses recursos vão direto para o Comitê Paraolímpico Brasileiro? Exatamente, vão direto para o Comitê Paraolímpico Brasileiro, mas tem também recursos reservados para as outras entidades das outras modalidades que não foram contempladas nesse pacote agora, digamos assim. E os atletas também são contemplados com o Bolsa Atleta. Existem 1.141 atletas paraolímpicos sendo contemplados pelo programa Bolsa Atleta nas quatro categorias que vão de estudantil, nacional, internacional e paraolímpica. Isso significa que tem para atleta que ainda pode se inscrever, participar de alguma entidade para poder ser beneficiado? Com certeza, com certeza. A tendência é ir crescendo o número de atletas que vão aparecendo, atletas paraolímpicos. Isso vem ocorrendo a cada ano que passa, não é? A cada ano que passa. Nós, digamos assim, dos três últimos Parapan-americanos para cá, o Brasil vem aumentando em qualidade e em quantidade de atletas. Porque nós saímos de um quarto lugar em Cuba, passamos para um segundo lugar em Mar del Plata e um primeiro lugar aqui no Parapan do Rio de Janeiro. Então, a tendência é sempre aumentar. Com essa exposição na mídia, a tendência é aumentar o número de atletas praticantes. Muito obrigado pelas suas informações. Então, lembrando aí, os para atletas interessados em saber mais sobre esses recursos, pode entrar, pode consultar o endereço eletrônico do Ministério do Esporte na internet. O www.esporte.gov.br. Débora. Obrigada, Dilson. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E para a TV da PORSON. Você já está l unrestr Medium. Ele é feito aqui. Sou gente na Julio sugar antiga.